Mar pavoroso, mar tenebroso, profundo mar Fúrias eternas, fúrias eternas Nas ondas negras há cavernas Com monstros verdes ao lular Mar soluçante, mar trovejante Noturno mar Ventos e frios, ventos e frios Nas ondas turvas há navios Com marinheiros a cantar Mar de tormenta Mar que rebenta Calvo-se o mar Noites inteiras, noites inteiras Nas praias tristes Há lareiras Com mães e noivas a rezar Mar vagabundo, mar furibundo, sultor no mar Ais e tumultos Ais e tumultos, 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 ais e tumultos A CIDADE NO BRASIL